Eu digo hello, e vocês digam amigas e amigos, hello, amigas e amigos, hello, amigas e amigos. Gente, no vídeo de hoje, o que eu farei? Começarei fazendo, mostrando pra vocês os looks da Fashion Nova. Pra vocês vai ser legal ver, que eu sei que vocês gostam. Pra mim vai ser horrível mostrar, porque tá um sol. Me torrei, tão forte que tá o sol aqui em Vinhedo. Não sei o que tá acontecendo, é o fim do mundo. Deus me livre quem me dera, mas eu vou experimentar tudo pra vocês agora. Já vim aqui no meu estúdio pegar, porque minhas roupinhas estão aqui. Porque a Adrela, a Skinny e a Fantini, fica usando toda hora. Impressar é uma coisa, agora pisotear e você é outra. Porque elas pegam e não devolvem mais, mancha e tudo mais. Então, quer ser bonzinha? Vou ser boazinha, vou esconder tudo. E vamos lá em cima, que eu vou mostrar tudo pra vocês. O primeiro look é esse daqui, branquinho. Um dos meus preferidos, esse é aquele look assim, ó. Tô pronta pra passar o review com os amigos, mas vou passar em casa mesmo. E vamos pro próximo. O próximo look é aquele look assim, gente. Se eu adoro pelada, ó, esse rosinha. É porque, eu falei, eu tenho muito corpo, então não posso me mexer muito. A mãe disse que isso aqui é um blazer. Logo eu, a dona da S.P. sabe que é blazer. Vamos pro próximo. Agora, o próximo look, gente, é esse verdinho aqui, militar. Vocês vão achar que é uma blusa com uma saia, mas não. É um vestido completo, ó. Eu não sou acostumada a usar vestido dessa cor verde, mas eu achei que ficou muito luxo, migas. Se vocês já assistiram o Mágico de Oz, vocês com certeza vão achar que esse vestido é a cor do sapatinho de cristal. Aquela que ela bate pé pra casa, pé, sabe? Eu achei ele um dos mais bonitos também. E olha que legal. Ele tem uma ombrinha, é um fofúcho, sei lá, que é isso aqui. É tipo um algodão que tem aqui embaixo. E agora, próximo look. Esse look, migas, migas, será pra vocês. Tenta usar sem calcinha, porque ele é muito transparente. Eu gostei muito dele. Eu gosto muito de usar essas roupinhas de paninho de algodão, porque o corpo fica muito bonito. E agora, vamos pro mais top. E já pode preparar o colete pra aula de balas, que esse disparado é o mais bonito de todos. Vou passar calor. Eu não vejo a hora de chegar o inverno pra usar isso, porque minhas irmãs vão nem rir lá em mim, que eu vou ficar um nojo pro inverno todo. Gente, olha isso aqui, pelo amor de Deus. E agora eu vou falar o preço desse casaco aqui, pra vocês se assustarem. Na festa nova custa 47 dólares, mais ou menos 190 reais. Não dá nem pra acreditar. Olha o tamanho disso. Vai até lá atrásão. E ele é de pelinho fofo. Antes de mostrar o último, vocês estão pensando que isso aqui, ó, dá pra usar de choker. Dá pra fazer um colar também, se vocês quiserem. Isso aqui é do tamanho da minha cabeça. E agora eu vou mostrar o último look. É esse daqui. Eu uso bastante na academia, ó. Pode ver que eu tô até de tênis. Eu adoro ele. Ele fica lindo atrás também. Entrega de 15 a 20 dias. Tá tudo aqui na descrição, como eu já falei pra vocês. E agora vamos continuar o vídeo. Depois da chuva, vem a bonância. Vou pra piscina com a minha irmãzinha Fantininha. Fã, tô descendo aí, hein? Fazendo o Vlogzane. Olha lá quem tá lá. Só a fã, a única que pode ficar na piscina, a Fantininha, é das minhas. Vocês como conseguiram ver a casa agora, ó, aproveitar que a gente tá aqui na piscina, pintada inteira, a gente pintou. Meu pai colocou lodo ali em cima, ó, fechou inteiro de lodo. Do outro lado também, e aqui no banheirinho dele. Isso aqui, gente, foi muito caro, sem brincadeira. Eu falei, meu pai, se ele me desse 500 reais, eu cortava saco plástico de sanito e forrava inteiro pra não chover. E eu ainda segurava a chuva na mão. Não queria mergulhar a cabeça, porém... Goodbye! Meu cílio, meu rime é a prova d'água. Ó, não vai sair por nada desse mundo. Eu não consegui se derrubar. Gente, eu e a Fã vamos fazer competição agora, de quem nada mais rápido. 3, 2, 1, valendo! Eu tô chegando. Eu cheguei. Voltando, vai. Vai, vai. Enganei ela. Fala um negócio pra câmera que você vai ver depois. Segredo nosso, gente. Por que tu faz isso, Fã? Segredo nosso. Vai, agora é sério. Agora é sério. Peraí que alguém vai ficar. Eu sei que já. Agora ela é atontou nem do sozinho, olha lá. Eu também falei uma coisa na câmera que é segredo. Gente, eu vou contar pra vocês o que aconteceu no olho da Jaque. Vou até mostrar pra vocês. Ela fez tutorial de maquiagem lá do vídeo dela, aquele de Natal. Ela esqueceu de tirar a tinta em cima do olho dela. Tá parecendo um flick quando tomou o soco do cara, do gafanhoto. Tá assim o olho dela, levantada pra cima. Vou lá filmar pra vocês verem. Jaque. Não, fecha o olho. Eu tô muito preocupada, de verdade. Tá parecendo um flick. Olha, levanta o olho pra cima. Caiu até os cílios dela. Caiu. O olho da Jaque daqui a pouco vai explodir. De tão inchado que tá. Mas, gente, eu quero mostrar uma coisa de vocês agora. A Jaque comprou essa escova lá nos Estados Unidos. Desde o dia que a gente voltou eu nunca tinha usado. Mano. Olha o barulho dessa escova. Só que lava até o que não quer. Parece ou não que meu dente tá mais branco. Só de escovar. Gente, agora falando sério. Eu tô tomando banho porque hoje é ano novo. Na verdade é véspera de ano novo. Mas pra mim, ano novo já é a mesma coisa. Tipo, hoje é véspera, mas também é ano novo, entendeu? E eu já volto. Eu vou botar a maquiada prontinha pra vocês. E um beijinho. Aí a gente sai do banho e se depara com o quê? Com o ninho de vespa. Gente, isso aqui tá muito grande. Muito mesmo. Deve ter ali de 100 picadeiras. Mas 50 mil abelhinhas fazendo um casulinho delas. Vocês vão ver na sala. Tá pior ainda. Parece que a parede tá pintada de preto. De tanto mosquito. Com mosquito não. Como que é o nome disso aí? Abelha. De tanta abelha que tem aqui. E eu não sei como elas constroem essa casa. Elas pegam uma... É... Como que é? É cera, né filha? Sei lá de onde elas acham esses bichos. Esses trecos fazerem o casulo delas. A Briga quer começar o ano infartando manhinha já, gente. Olha isso aqui. Vocês sabem que a mesa é nova e tudo mais. A Adele pegou a cadeira nova pra se maquiar. Levantei, deixa eu mostrar o estado da velha. Como se eu maquiasse? Tudo sujou de maquiagem. Ela queria infartar minha mãe sujando essa cadeira nova. Eu não queria mais. Eu não ia sujar. Fala, Diego, o que você falou? Olha aqui, você achou que eu ia colocar a roupa antes, né? Logo você, rainha do branco. Estou esperta agora. Ah, é? A gente mostrou no vlog que você derrubou da outra vez? Não, né? Cadê a fã? Ah, fã, tá se trocando ainda. Vai lá. Só com as minhas roupas brancas. Já, que mostra o matagalo do lado do rosto. Deixa eu ver o tamanho que tá o seu. O seu tá crescendo. Mas olha o meu. Olha isso aqui. Eu vou começar o ano 2019 cheio de pelo no rosto. Eu não quero nem ver como vai terminar o ano. Vocês podem reparar que eu tirei toda a maquiagem. É porque a gente sai 2021 e a Adriele continua na penteadeira, gente. Tô quase pegando a cabeça dela. Tô fazendo assim, ó. Dando um soco nessa menina. Tive que tirar toda a maquiagem porque eu não consigo me maquiar sem ser na luz da penteadeira. Que dá pra ver se eu tô laranja, se eu tô rosa. Então é a última tentativa. Eu vou falar com jeito com a Adriele. Se ela não sair, eu piso na cabeça dela. É bagunça que tá a nossa penteadeira. É toda vez assim, gente. Vocês abrirem todas as gavetas, todas as gavetas vão estar mega bagunçadas. Vocês acham que tem cabelo aqui, ó. Se vocês quiserem, tô vendendo. Então, amigas e amigas, esse daqui é a minha maquiagem. Ó, batonzinho vermelho. Eu troquei, não era vermelho. E o look vocês já viram, mas vou mostrar de novo pra vocês. Ó, é esse daqui. O salto tá maior que meu pé, gente. Olha isso aqui. É 37, só que eu uso 36. Só que só um detalhe básico. Daqui a pouco eu vou assim, volezinho, tão chegando de novo. Que eles vêm da praia. Mas, um babado pra vocês. Foi o último dia que meu avô morou em São Vicente. Agora eles estão indo morar em Água de Lindóia. Depois eu faço o tour pro apartamento deles pra vocês também. Da hora, né, fã? E vamos lá que eu vou gravar mais coisas. Então, gente, essa é a make da fã. Olha. Gente, eu fiquei impressionada. Parece que é coisa de último dia de ano novo mesmo. Porque, assim, nunca mais na vida vai acontecer. Não, fecha o olho pra você mostrar, fã. Abre. Vou mostrar agora o look. Olha esse vestido da fã, que lindo que ficou. Só tô descalça, mas logo mais vai estar com o sapato. É verdade. Você tá descalça, mas é porque a gente tá tirando foto e você tirou o saldo depois, né? É desconfortável. Gente, parece que cachorro sabe quando é ano novo, né, Xuxinha? Pai, pega lá. O pai vai pôr ela na dispensa, gente, que ela tá morrendo de medo dos fogos. Ela tá até correndo. Cadê a Madonna? Madonna não tem medo. Mas cadê ela, mãe? A Xuxinha é tipo a Adriele, é pururuca. Aí a Madonna é tipo eu. A Madonna é eu, fã. A vó, acho que ia falar mais pururuca. É. Que bomzinho. A Xuxinha é a brava e pururuca. É a Xuxinha. Não, a Xuxinha, ela é a mais, como você diz, brava, né? É. E a mais pururuca, ela é a maior de todas. A Xuxinha é a Jaque, então, Jaque. Pai, peguei a JBL, eu vou pôr o quê? Adivinha? Funk! Música de Natal. É Natal já foi, música de Ano Novo. Que música de Ano Novo? Vou ligar, gente, vou pôr funk bem alto aqui pra todo mundo ouvir. Jaque, e seu presente tá bem guardado? É, vou levar a passar. Fala que fui eu, por favor. Eu quero receber uma Barbie da Barbie, fala que é uma Barbie de Natal. Não é não. Então tá. Não é seu também. Não é meu? Tem certeza? Sim, quer tocar? Deixa eu tocar. Você tem noção, ó. Calma aí. Não dá pra ter noção. Tá bom. Tá bom, tá bom, Jaque. Tá bom, eu já sei quem você tirou. Minha mãe. Quebrir. Fala de novo. A cor da calcinha que eu tô usando. Você não tá de calcinha. Dos parentes. Errou, errou. Vermelha. Errou, agora já era. Azul. Nem mais. Pink. Não. Que cor, mãe? Você acha que a gente tá usando? Não. É da... Oi, da... É a classe da Calvin Klein, oi, da Aeropostale. Tá escurando a cor, mano. Dos parentes. Eu acho que você tá sem. Não, mano. Tô com um. Qual? Vocês já perderam, já. Não. Roxa. Eu ia falar, mas... É, mãe, perdeu. Mas você perdeu os R$50, pensa só. Já que pra vocês R$50, pra quem tem tanta fatura, é preciosidade isso aqui. A pergunta da vez é, será que dessa vez vai ter panetone e minha mãe vai trazer em qualquer aposta? Não vai trazer? Você acha que minha mãe não vai trazer? Panetone o quê? Você acha que minha mãe vai trazer panetone e mãe? Não, panetone não. Eu não vou trazer nada. Gente, eu vou avisando pra vocês. Não sei se vocês sabem, são três presentes aqui, tá? Eu vou apresentar três pessoas. Mas sabe o seguinte. Comprar coisa pra ver... Você comprou, panetone? Pai, eu espero que você tenha comprado, de verdade. Eu não comprei. Eu não comprei. O pai não comprou. Não, mãe. Dá o dedinho, juro. Vocês estão falando sério? O pai não comprou. Pai, meu Deus. Meu Deus, que mergote morto. Ai, meu Deus. Pai, gente, vocês estão de prova. O pai falou que ia juntar todo mundo pra comprar. Meu pai nem moveu os... Todo mundo. Você deu vida. Meu pai não moveu os pauzinhos pra fazer nada. Pai, você pode me desculpa. Eu vou botar por cima dessa aqui, já que você não comprou pra Adriane. Eu tenho o meu cartuchinho na manga aqui. Eu espero. É o cartuchinho que fala, não? É cartuchinho. Não, tem uma carta na manga. Ô, mãe. Tem uma cartinha na manga. Eu tô esperando, então. Mãe, você tá sabendo? Eu não sei. Ah, você não sabe? Não. Achei que a mãe sabia. O quê? Que você tinha comprado. Não. Vou cair. Vai, pai. Pai, peça o tavozinho. O que é isso? Já vai. Ah, nossa. Olá. Já recebeu salada com câmera. Oi, minha boa. Boa noite. Oi, vó. Pai, que morto. Que morto. Ela nem clara, ficou no meio da rua. Eu tô esperando. Eu sabia que você ia dar um grito aí. Eu peguei e piquei as paradas. Gente, ó quem vocês tanto clamam pra aparecer. O namorado da Jaque. Dá oi, Alan. Ó o Alan. O Jaque, assim, não se impede pra ele aparecer, né? Não lembro, não sei. O Alan é tímido aqui, a Jaque. A Shara foi, ó, aqui foi assim, foi... Poxa, rodou até beijo, né? Rodou até beijo do avôzinho, do avôzinho. Gente, é muito espertinho. Ela trouxe aqui a sacolinha do meu avô. Ela falou assim, essa aqui é o seu bem. Mas ele nem sabe o que ele comprou. Natura. Pai, vó, o que é isso? E esse aqui é da minha avó? O que ela comprou, vó? Ela comprou um pacote de 100 dias, que isso é aqui, madeira. É madeira, vó? Olha aí, ó. É não, é papelão, mano. É só papelão mesmo. Pra que praia? Me diz. Olha o fundo que você tá. Parece que tá no enrolinho. Turbã, fica do lado da Drica. Olha, parece que elas estão no fundo dos socos aqui, gente. Já que é atrasada, dando o Feliz Ano Novo, meu pai... Ei, Jaqueline, você tá sentindo a Barbie, né? Tá sentindo a Barbie, dando o Feliz Ano Novo, meu pai. Ano Novo, quer dizer. Sem querer, tô nervosa. Essa deus, olha, é a melhor champanhe do mundo. Mas não é chuva de prata, mas é o mesmo gosto. Mas eu tomo bem pouquinho, isso é uma briga comigo. Daí, vocês, que eu estou muito chique aqui no meu sofá zane. Como é champanhe, vó? Drica! Vem aqui, rapidão, corre. Tá vendo essa uva aí, isso é da mesa? Traz uma pra mim, deixa eu mostrar o negócio. Qualquer cacho, qualquer cacho. Isso tá me joando. Tá isso aqui perto? Rapidão, rapidão. Não, 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 não. É só mais de ano novo, vai. De ano novo, por favor. Eu achei que você ia me colocar no colo, não sei. Eu tô seguindo aqui. Eu tô começando o ano pleno. Acordi que eu ia continuar o ano pleno no resto do ano, né? O que você tá fazendo? Viu o que você tá fazendo? Escolhendo. Escolhendo o quê? Olha a sua foto. Mostra aqui pro pessoal a sua foto. Você quer postar no Instagram? Fingindo ser pleno no ano novo. Olha isso aqui. Que bonito. Não, muito triste. Ah não, não. Deu pra... Comecei o ano novo assim, já deu pra mim. Já deu pra mim. Vó. Dá um pouco mais pra... Não sai, né? Tô brincando, pode ir. Vó, eu tô. Meninas, do grau de hoje eu vou ensinar pra vocês como mostrar pra sua vózinha como começa o ano. Passando lip tint. É um batom pra quem não conhece. Vou mostrar pra minha vó como que é. É sangue, vó, tô zoando. Calma, vó. Não, não vou passar na sua boca. Isso aqui é tudo brincadeirinha. Vou passar de verdade. É da boca. Tá vermelhinha, só isso. Vamos lá. Hã? Aí, ó. Vermelhinha. Pera aí, pera aí. Pronto, vó. Vó, agora eu vou falar a verdade. Não vai sair. Não vai sair, vó. Não, tá bonita, vó, hein? Agora se passar o dedo, não vai sair. É. Se lavar com sabão, se você... Raspar com a gilete. Só vai sair se você tirar a pele junto, vó. Tô linda. A gente vai dormir aqui onde? Na sala hoje, no sofá da Pelga, né, pai? Mãe, você vai arrumar o sofázinho da Pelga pra gente? Amanhã vai arrumar, porque esse sofá aqui da sala, eu vou mostrar pra vocês. Fala a claração, pessoal. Meia noite... Meia noite e cinco, amor. Meia noite e cinco, todo mundo quer dormir. Quem tá para pra dormir? Quem é a pessoa que faz isso no ano novo? Essa casa doida. Essa velha aqui, ó. Vai outro velho, né? Aqui é a casa dos velhos. É pra ficar louco. Minha mãe, ela tá velha, que tá querendo dormir cedo. A gente, Drika? Óbvio que não. Eu não. Boa noite, vó. Beijo. Vó, amanhã você tira esse lip tint com o Gillette, não esquece, hein? Gente, agora o negócio ficou sério. Agora ficou sério. Tudo se apagou. Olha isso aqui, rapidão. Só vou mostrar pra vocês a seriedade do negócio. Se apaga, já era. Essa é a única luz que a gente tem na casa. Dri, como que você tá ouvindo música? Mostra pra pessoal. Eu tô ouvindo. Ó lá, ó lá. Ó. Que não pode ficar muito ósseo, porque eu tô dormindo aqui em casa. Que absurdo. Não, gente, acho que é só no ano novo que ia ser morto, né? Não, isso que a gente começou bem o ano, né? É, meia-noite até meia-noite, pouco, o pessoal tava acordado. Natal, tá tudo dormindo, né, Dri? Eu nem ia ter Feliz Natal, mano. Nem quiseram nem acordar pra ter Feliz Natal. Oi, Jack. Mas sempre foi assim. Gente, vou fazer um negócio pra vocês, de verdade. Eu vou tirar essa roupa que eu tô suando, que nem um porco, de verdade. Mano, vocês acabaram de comer, velho. Ai, não vai ser a banhinha, mas a gente vai pra cozinha pra comer. Vocês acabaram de... Dri, você vai falar que você não vai comer. Eu vou comer uma coca, hein? Eu vou tomar água. Isso aí, fã. Faz o que você faz de melhor. Toma água, porque a Shikeline... Ai, eu vou tomar água. Obrigada, guarda essa coca. É que... Faz isso, gente. Já que você começou em 2019 bem no coca, que vai ser de você até o final de 2019. E eu encerro esse vídeo assim, ó. Uma da manhã, eu vou mostrar pra vocês como a gente vai encerrar. Bom, amigas e amigos, e é isso. Encerrou o vídeo. Eu quero desejar de novo um Feliz Ano Novo pra vocês. Do fundinho do meu coração, agradecer por vocês estarem sempre comigo. Vocês e vocês, né? Masculino e feminino. Obrigada por tudo, gente. Que esse ano eu consiga postar cinco vídeos por semana no canal, que vai ser minha meta. Não tô usando pra vocês. Eu quero gravar vídeo todo dia, pauleira, tá, 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 tá. Editar no meu dia e postar. Vou tentar, porque eu sou muito perfeccionista com meus vídeos. Eu gosto de editar perfeitamente. Mas que Deus abençoe todos vocês. E vocês nunca desistam dos seus sonhos. Que vocês não conseguiram conquistar nada em 2018. Nada não. Alguma coisa, né? Pelo menos. Em 2019 vocês consigam conquistar muita mais coisas. Um beijinho, meus amores. E até o próximo vídeo.